Olá, cliente Magalu, tudo beleza? Sou o Daniel aqui da Magazine Luiza, aqui da Ottonie Maia, número 2795. E hoje nós vamos fazer algo diferente que a gente nunca fez aqui na loja. Nós vamos fazer um podcast. E nada mais, nada menos, que hoje você vai ficar sabendo tudo com o Douglas, nosso regional do consórcio Magalu. É o coordenador regional do consórcio Magalu, aqui da Magazine Luiza. E a gente tem aqui, Douglas, obrigado por estar aqui na loja, com o parecer. Obrigado, Daniel. E a gente tem uma grande dúvida. Muitos clientes não conhecem o consórcio Magalu. Exato. Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui. Realmente, muitos clientes do Magazine Luiza e fora também do Magazine Luiza não sabem que o Magazine Luiza tem consórcio, Daniel. E hoje o consórcio Magalu está há 30 anos no mercado proporcionando conquistas e fazendo com que todos esses clientes realizem sonhos. É verdade. Uma das coisas principais que o cliente é a realização do sonho. E é verdade mesmo que o consórcio Magalu é para tudo? Exatamente. Um grande diferencial hoje do consórcio Magalu, inclusive eu quero até adiantar uma coisa, que muitos clientes não sabem, mas todas as lojas do Magazine Luiza tem consórcio Magalu. Olha só que bacana. E o consórcio Magalu realmente é para tudo. Então, desde a parte do cliente que quer comprar uma prótese, quer fazer um procedimento estético, quer fazer uma viagem, ou quer comprar um imóvel, ou construir e reformar, aquele cliente quer comprar um drone, um jet ski, uma moto, um carro, consegue com o consórcio Magalu, Daniel. E uma grande dúvida. Qual a principal vantagem que o consórcio oferece em relação, se eu fosse, por exemplo, fazer um financiamento bancário? Excelente pergunta, Daniel. Hoje você sabe, né, meu caro cliente que aqui me assiste, juntamente aqui com o nosso parceiro Daniel. Hoje a taxa de juros está elevada. Apesar de hoje no mercado estar um pouco contida, ela ainda se mantém elevada. E hoje o consórcio é uma excelente opção, tá? Porque não tem juros. Apenas é cobrado, Daniel, uma taxa administrativa justamente para aquela administração ali, aquele conjunto de pessoas que está naquele grupo de consórcio, possa ser beneficiado com aquele consórcio ali. E, nesse caso, o consórcio Magalu. Então, é bem interessante. Não tem juros, tá? Apenas uma taxa administrativa e é muito pequena, Daniel. E todo cliente pode fazer e adquirir o consórcio conosco. Douglas, tira uma outra dúvida para nós. Quais as formas de contemplação que uma carta de crédito de imóvel eu poderia ter como contemplar? Bom, tem várias formas, né? Até para ficar mais claro para você que nos assiste, contemplação nada mais é que a liberação de crédito para você usufruir daquele serviço ou daquele bem. É muito simples, tá? Hoje nós temos algumas formas disso ser liberado. A primeira é sorteio, que acontece sempre pela Caixa Econômica Federal. O cliente tem a opção de um sorteio no mês e aí ele fica pela sorte, né? Aquele cliente que tem recurso próprio, ele também pode ofertar. Nós temos formas ali de oferta, o cliente pode ofertar. E olha só que bacana. Tem cliente que pode ofertar lance sem tirar dinheiro do bolso, Daniel. Tu sabia disso? Que beleza. E como é que ele faz? É muito simples, ó. Se um cliente hoje conosco adquire o consórcio Magalu, por exemplo, um crédito de imóvel, vamos pegar, de 100 mil, ele pode pegar até 25% da própria carta e ofertar de lance. Sem precisar tirar nenhum dinheiro do bolso, Daniel. E tem uma outra pergunta também. O cliente que quer optar por uma carta de carro, por exemplo, e ele tem um carro usado, ele tem como dar esse carro como lance também? Ofertar ele como uma... Excelente pergunta, Daniel. Hoje você sabe que é até clichê falar isso, mas é a pura verdade. Quem não tem carro quer ter. E quem tem quer trocar. E hoje o consórcio Magalu, pensando nisso, nós temos carta de crédito, sim, de veículo, de 30 mil até 140 mil reais, tá? E nós aceitamos o carro do cliente como lance. Olha só que interessante, né? Então o cliente hoje tem um carro, a gente aceita esse carro como oferta, como lance, para uma estratégia de contemplação. Que nada mais é que a liberação desse valor para comprar o carro novo, Daniel. E vale para a moto também, né? Moto usada também entra numa carta de moto também, ele pode direcionar a sua moto usada para ofertar aquele lance. Exato. Nós chamamos isso, cliente, de lance embutido. Que nada mais é você também poder pegar o lance da própria carta, né? Hoje nós temos o crédito de moto, que tem duas formas ali de lance e de contemplação de moto. 15% de lance que você pode dar de recurso próprio ou do embutido. E se você tem moto, assim como o Daniel trouxe, tá? Você pode ofertar a sua moto como lance também. Isso é fantástico. Então você imagina, né? Hoje um cliente que tem uma moto de aproximadamente 14 mil reais, vamos colocar assim, 13.800, 14 mil reais, e quer trocar por uma moto de 25 mil, ele já tem 56% de lance para ofertar, né? Perfeito. E lógico, né? Não é nada garantido, obviamente, mas ele tem uma probabilidade melhor, né? De ter a liberação desse crédito. Já entra com uma grande possibilidade de ter a sua contemplação. Exato. Que ele entra num grupo onde tem aquelas pessoas que escolhem pelo sorteio e aqueles que vão colocando os seus lances. Os seus lances ali para ofertar. Como ele tem a moto e já tem um valor agregado, ele pode sim ofertar a moto dele como lance, né? O valor da moto como lance e aí aguardar essa probabilidade de contemplação. Então tá, muito obrigado, Douglas. Tirou todas as nossas dúvidas sobre o consórcio e vamos aguardar que os clientes venham, que tem aqui tanto na nossa loja como nas demais lojas da Magazine. O prazer é meu. Cliente Magalô, saiba que em todas as lojas do Magazine Luiza tem consórcio para você fazer. Nós atingimos todos os segmentos, desde a carta de serviço, eletro. Se você quer mobiliar sua casa, pode vir aqui conosco. Dá uma analisada no que você precisa e planeje o seu sonho. Se você deseja fazer um procedimento estético, aquele sonho está incubado, está na gaveta, tire da gaveta, vá em uma das nossas lojas, principalmente aqui, né, Daniel? Qual o endereço para o cliente saber? Cliente Magalô, aqui na Magazine Luiza, da Otto Niemeyer, em Porto Alegre, número 2795, bairro Cavalhada. E você sabe, você vem na Magazine Luiza e vem ser feliz! 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 Obrigado.